E olha, um motorista foi preso por embriaguez aqui em Erechim. Olha, durante a tarde desta quinta-feira, a Brigada Militar recebeu a informação que o condutor de um veículo modelo Renault Sandero de cor branca teria perdido o controle do carro e entrado no pátio de uma residência danificando cercas e portões na cidade de Aratiba. Após esse fato, o motorista fugiu em direção aqui a Erechim. O mesmo foi visto e abordado cerca de uma hora depois deste fato lá na rua Ivarício de Castro, na região central aqui da cidade. Os policiais constataram que o condutor de 49 anos apresentava visíveis sinais de embriaguez. Porém, o mesmo se recusou a fazer o teste do bafômetro. Desta forma, os policiais atestaram a alteração de sua capacidade psicomotora e prenderam o mesmo em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e após pagar a fiança, foi liberado pela polícia.